Perímetro urbano de Jamon Levade Quase escurecendo por cá E agora vamos passar Cazuza acesa por cá de novo Tripidantes lá do direito Passar pro lado esquerdo Não tem ninguém vindo atrás Jamon Levade Bom de verdade Talvez vai dar tempo de pegar um trecho Que antes de escurecer Vai ficar meio de tardinho Finalzinho de tarde Quase entrando a noite Boa tarde arado, bom dia, boa noite Entrando quase a noite Boa madrugada Perímetro urbano por cá então, né Do seu João Vamos maquinário Eita, tripidando Tripidando Só o parchar se escondeu, né Mas ainda tá claro Dá pra ter uma noção aí Né Olha os caminhãozinhos de ferro Perímetro urbano do João Mão levado, mão levado De novo, mão à placa Esse caminhão que tem Parece que tem um distribuidor ali Não sei se é transportador Na esquerda aí Não deu pra ler direito Tô com o Zay que é uma batata aí Pra frente Medo de passar com a lombada aí Nas lombadas tem alguns lugares Que tem as lombadas apagadas Você do cabo não vendo Você atropela a lombada, né Então eu não desligo Ele fica desagabatado Bem-vindo ao arvão No levado, hein Trecho urbano aí De tardinho Quase escurecendo Sempre reto Belo Horizonte Parece que meio grandinho aqui Self Service 16,90 Tá razoável de bom, hein Parece que tá querendo virar pra chuva Olha as coquerinhas Tumbalangandinhas, foinha Pessoal, a parte tá meio de brusa Será que tá frio e fora? Ah não, só vi uma de brusa E agora? O que que não é? Faz meia lua e vamos reto, né Pra direita, entra pra cidade E reto, vamos pra Belo Horizonte Pra dentro, entra pra cidade Pra esquerda aí Pra direita, quer dizer Direita Quer dizer, retornar pra Patinga também Ir pra Patinga Os dois lados da pista aí É trecho urbano Do seu João Tá bom? As fileiras de palmeira De coqueira Aí fica em beleza a cidade, né A imagem talvez fique meio fosca Tipo que a devida Se é tardinho Quase escurecendo Aí na esquerda Tem uma Uma pra cima Pra o pessoal Pedalar Na academia Mercadão Epa Vamos registrar aí O dia que não é passar de dia Não é registro Agora tá quase escurecendo Mas vamos registrar aí Pra nós ver como é que fica Se fica bom, né Põe lá Escurecendo por cá Não vamos escrever lá no título Ou na capa Vai uma dessa aí pra vocês Nossa caminheta Só desfoiar a porva e as onças Tá escuro pra desfoiar a onça aí Peixe, garupa É louco Mas tá meio trepidante Chacoalhando demais É grandinho que o João não levado E rapaz Conta pra nós Quantos habitantes tem por cá Aí agora Agora tem um desvio aqui, né Então não é um desvio Por que desviaram? Belo Horizonte Vai mantendo as esquerdas aí, né Pra dentro E entra pra direita E entra pra cidade Tem tipo um desvio Não entendi por que o desvio São não sei o que lá Do rio de baixo Será que nós vamos passar Não sei o que lá Do rio de baixo É baixo Não é baixo não Tem hora que dá uma clareada Tem hora que dá uma escurecida Depende do Do focamento da câmera aí, né E vamos que vamos E dele que dele Desperto do radarzinho Ainda é presente Olha o vento que tá aí Dá um manjo aí Dá uma observada nesse mato aí Será que tá ventando? Vamos abrir pra nós ver se tá ventando Tá ventando, moça Será que vai chover pelo jeito? Tá escuro? Vou fechar o vidro Tá gelado O vento tá enrasando Rapaziada, tá com blusa aí pra trás Petrograu Grau de mão levada Como é vontade Preço único Mas não vi o preço Devagar que aqui tá trepidando Vai ficar um vídeo quase escuro aí, moçada Mas é finalzinho de tarde Vamos já no monlevade Nos Minas Gerais Na BR381 Na Fernão Dias Green Park Green Park Ligado de diversão Ah Então tá então Caminhãozada aí Será que é pra vender? Garagem Caminhão Só o Volkswagen Parece que vai escurecendo Vai clareando mais Agora clareou o vídeo Acho que é por causa das baixadas Por causa dos morros Ui ui Olha o vento Entordona Olha o aluno do gás Dá um manjo no vento Que tá aí fora Escutando as subiadas Olha o vento Olha o vento Olha o vento Escutando as subiadas E moçada Se chover Vai encostar Vai dormir Creio que tá perto Acho que a chegada lá Não vai dar pra pegar Porque pelo jeito Tem que chegar de noite Trecho com alto O índice de acidente A estrada já tá mostrando Que é isso É bem sinuloso Quer dizer que é perigoso Já deixamos no retrovisor Vamos radar Moçada No radar Se senta o buraco Deixamos no retrovisor O João Então Mão levada O lugar aqui é bonito De verdade Olha o perigo Esses barros Que saem na pista Com barro Perigoloso Não é vero Vero Aqui ainda tem uns Uns lugares aí Que pertencem Da cidade Tá ventando Dá um observado Não sei se o vídeo Pega abalangado Do mato Mas dá uma olhada Como é que tá Quem tá andando Não dá pra perceber Vou dar um diminuído Da velocidade Pra ver se vocês veem Se tá vendo Como é que tá ventando Tá ventando Tá ventando Tá ventando Eita Trepidando Trepidando Dizendo Dizendo Que já tremei Eu Radar 2060 Tem que nem arroz E feijão Um em cima do outro Precisa né Tá muito Sinuoso Trecho Paredão de pedra Olha o grau Olha o grau De perigo Vixe maria É um zero A curva é um zero Não é nem essa É um zero Encontrando a ponta Com a outra Trecho que tá bem Trepidando Não tem buraco Mas trepida Olha moçada Vai se encontrando É tipo um zero A curva Veio Trecho com alto Suíço mesmo De acidente Porque é muito Muito torta A estrada Muito sinuosa Olha E quando é pra um lado É pro outro Beleza pessoal Ficou registrado O João Mon Elvade Aqui nos Minas Gerais Na BR381 Agora Estamos com o KM364 Fiquem com Deus Boa noite Arado Bom dia Boa tarde Até a próxima Tchau Tchau E fui Tá balangando As coisas Vai pra lá Vem pra cá Na gabina Vai pra lá Vem pra cá Curva pra lá E curva pra cá Olha Vocês Observaram o grau De risco Uma curva E se da outra Tchau Pra você Continua gravando Que tipo Fiquem com Deus Tchau Tchau Até a próxima